O ideal é que tenha entre 25 e 30 jogadores. Hoje a gente vai jogar com dois grupos de 20 mais ou menos, até 22. Como se joga? São três ciclos formados inicialmente, no primeiro momento. Vocês estão vendo aí que o ciclo número 1, que é o menor, o número 2 e o número 3. O ciclo número 1, no nosso caso, que o tema é alimento, representa o alimento. Então a gente vai ter um prato que vai ter o feijão, aí o alha, por exemplo, vai ter o feijão do prato. Érica vai ser o arroz do prato. Inácio vai ser a farinha do prato. E Cristiane vai ser a carne do prato. Então com essa ali dentro do ciclo, pode passar. Então cada um vai assumir uma identidade, um personagem, e a gente tem umas fichas, umas cartas. Então Inácio, ele sabe a carne que está aqui no prato do nordestino, ele sabe mais ou menos de onde vem. Mas essa carta vai ajudar, falando um pouco mais. Quem é essa carne, de onde essa carne vem, o que esse boi comeu para ir para o prato depois, onde é que essa carne é comercializada. Cristiane, se fosse alface, por exemplo, poderia ser, esse texto aqui, é o apoio para ela dramatizar. Então pode voltar para o ciclo, Pat? Quando Cristiane estiver lá, aqui no ciclo, ela vai iniciar o jogo, por exemplo, falando quem ela é como alface. Vai falar que ela é produzida numa fazenda média, que utilizam agrotóxicos para que ela possa crescer e ficar super bonita. que alguém colhe e transporta até um mercado para depois ir lá nesse supermercado e comprar Cristiane para levar para casa. E relacionado com isso, tem o segundo ciclo, que são os organizadores do sistema. Então o supermercado, por exemplo, onde Cristiane é comercializada, vai ser representada por Veranúbia. Veranúbia vai ser, então, um mercadinho bom preço, que tem o Vale da Rota, e aí vai ter uma fichinha, vai ter uma fichinha escrito, o que é esse mercado bom preço, quem é o dono dele, como é que ele toma as decisões de comprar os alimentos, como é que ele vende esse alimento, como é que ele armazena o alimento lá dentro dele. E aí o terceiro ciclo são os impactos. Então, para esse alface crescer, crescer, o nitro, ele usa o agrotóxico. Esse agrotóxico tem alguns impactos no ar, na água e até nas peitoras. Então o terceiro ciclo é, por exemplo, a água de um rio próximo que teve um determinado impacto pelo uso do agrotóxico. E assim por diante. As florestas foram matadas para o Inácio crescer, né? Para cultivar o... Até a própria terra só. Inclusive a terra também é uma das personagens que fica nesse terceiro ciclo dos impactos. Então, basicamente, são esses três ciclos que a gente vai jogar e é o centro de tudo, né? Aqui, então, as cartas... Cada um de nós vai receber uma carta com uma identidade. Então, antes da gente ir lá para os grupos, ou lá... Lá nos grupos, a gente vai distribuir essas identidades e cada um vai ler e se imaginar como incorporar esse personagem para dramatizar depois. Então, no momento que a gente estiver conversando no ciclo, Vera Número não é mais Vera Número. Vera Número é o mercado do bom preço. Érica não é mais Érica. Érica é o arroz. Ah, é importante. Quando você se apresentar para o grupo todo, você não leia o título para as pessoas descobrirem quem você é. Para criar mais... ... ... Você não vai falar, eu sou o Pátio. Não vai falar. Por exemplo, para ser tão bonita, tão perfeita, eu fui pulverizada com pesticidas, até o ponto que não ficou nenhum bicho ou mancha sobre mim. Alimento-me de atubos químicos. Entre o transporte, pesticidas e fertilizantes, foi utilizado um litro de petróleo para me introduzir e me trazer até o seu prato. E aí a pessoa diz, e aí dá um jeitinho para colocar mais alguma coisa, dar um criado para... Não, a gente... Mas o nosso... Não, pode não. Muito bem. Aí a gente dá mais uma foto de como é que vai ficar. Não sei se vocês já perceberam, mas as cadeiras lá já estão nos três círculos. Estão já colocadas. E aí no final... E a gente vai ter... Por que chama jogo da corda? Porque é justamente... Quem fala fica com a corda na mão. Depois que termina de falar, vamos supor que... Cristiane falou sobre os pesticidas. E aí tem algum córrego no terceiro círculo dos impactos que sente que tem uma relação com o que ela falou. E aí fala, eu estou ligado a você. Aí Cristiane joga a corda para mim, que sou o córrego que recebeu a água contaminada, e aí eu falo. Depois eu jogo para outra pessoa que se sente conectada. E assim vai fazendo uma grande teia. Por isso chama o jogo da corda. Então essa corda... E aí o final vai ficando assim, olha essa. É o processo de representação aqui. E aí...? E aí...? E aí... E aí...? E aí...? E aí...